é ó, na roça é assim, esse aqui é um jatubá, ele é bem alto a raposa está por aqui e ela está achando que com esses dentões são palio para os porcos que andam aparecendo por aqui, os incríveis javali, olha só os estragos que esses bichos fizeram aqui olha só, o javali ele detona por onde passa, eles estiveram aqui essa noite, ontem não tinha nada disso daqui ó, estraga tudo mesmo e o milho está logo ali ó parecendo que passou um trator por aqui, olha só